E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês contando um pouco da minha história aí e agradecendo a esses 2k de inscritos. Vou deixar um vídeo de fundo aí. Esse vídeo é a primeira USB que eu gravei no canal aí e espero que vocês gostem aí. Tamo junto, valeu! Tô muito feliz por esses 2k de inscritos. Obrigado a todo mundo aí e a nós. Vou deixar o vídeo aí. Falou! E aí galera, essa aí foi a minha primeira USB gravada para o canal aí. Desde quando lançou o MC5 aí eu baixei o jogo, mas eu baixava o jogo pirata, sempre tomava ban. Cara, eu era um muito noob, velho. Nossa, mano, eu não entendi nada do jogo. Eu vim jogando VIP aí, eu estava sempre no MCDR. Jogava só VIP, só VIP. Mas eu era noob demais, velho. Eu era um faqueiro. Pensa no faqueiro. Mano, eu era muito faqueiro, velho. Eu estava nem aí. Saia tacando faca geral aí na época em que não tinha as armaduras aí no jogo. Meu primeiro esquadrão foi o Star Unit, o primeiro esquadrão que eu jogava. É um esquadrão gringo aí. Mas eu não jogava USB, velho, sabe? Eu era um jogador mais só. Eu vivia mais jogando VIP mesmo, porque eu achava que eu... Se eu ficasse lá naquele rank lá, tal, pensava que era o melhor. Mas nada a ver, velho. É porque eu não sabia mesmo. Mas daí eu fui para o Ascension aí. O Kadosh, que era o líder do Ascension, me chamou. Aí eu comecei a jogar umas USB com eles lá. Sempre jogava bem. Às vezes... Nem sempre, né? Mas é... Aí, do Ascension lá, eu conheci três caras que foram fundamentais para mim. Esses três caras aí são os meus melhores amigos no jogo aí, que é o Bruno. Bruno Regis, mais conhecido como BRN. O Thomas e o Viana, velho. Esses três caras aí. Minha melhor época foi jogando com esses caras. É... A gente criou uns quadrões que se chamavam THNCs. E foi muitos, velho. Muitas madrugadas jogando junto aí. Os caras... O Bruno, principalmente o Bruno aí, me... Me deu uma força muito para começar a gravar, criar um canal. Ele que me incentivava aí. Eu devo muito ao Bruno. É... Mas esses três caras. Bruno, Thomas e Viana. São... Eu tenho uma consideração muito grande por eles aí. Agradecer e mandar um salve para os três aí. O Thomas já não joga mais no C5. O Bruno joga. O Viana também, às vezes, joga aí. Às vezes, a gente joga junto. Mas, se que eu comecei a jogar, velho, eu era muito nudo, mano. Eu pegava todo mundo na faca geral aí. Não estava nem aí. Mas, é... Depois que eu comecei a jogar com o Bruno aí, com os caras, eles me falavam... Pô, velho, para de pegar na faca aí. Vamos jogar na moral, tudo e tal. Aí, a gente começou a jogar nesse THNX. Aí, do THNX, eu comecei a jogar no Division. O Alex aí me chamou para jogar no Division, que era o líder, mais conhecido como o Insurgente. Assim que criou o primeiro Division, eu pedi para entrar, ele me aceitou. Com uma semana, a gente pegou 1.600 pontos. Tem uns vídeos do Division no canal aí. 1.600 pontos, na época, para pegar, não era fácil, mano. Não dava pontos igual a hoje. Você ganha uma partida e ganha 10 pontos, ganha 7, ganha 20, dependendo da quantidade de pontos que o outro esquadrão estiver. Na época, era muito difícil eu pegar pontos. Mas, a gente pegou 1.600 em uma semana, coisa que era muito difícil aí. Do Division, eu conheci o meu principal esquadrão. Meu principal esquadrão. Um esquadrão que eu estou até hoje, que eu tenho muito, muito amor, que é o Panic. Muita gente chama o Panic de nube, mas o Panic é um bom esquadro. Eu sei que é bom esquadro, eu tenho muitos amigos lá. Eles me aceitaram lá, quando eu não era conhecido, que geralmente as pessoas recrutam bons jogadores, jogadores conhecidos, e eu não era. Foi a Mamba aí que me colocou no Panic, que pediu para eu entrar. Antes eu já tinha tentado entrar e não consegui. Do Panic, eu conheci o Morp, do Phantom Squad, do Pantam. Cara, muita gente boa, um dos meus melhores amigos também no jogo aí. Comecei a jogar no Panic também, joguei muito tempo com ele. Na época do UD, a gente colocou o Panic lá no top 1 dos squads lá. A gente ganhou várias do Black Beast aí. Eu também joguei no Super Squad aí do CPT América, quando criou o CPT América. Eu joguei umas partidas, eu tenho um vídeo no canal, eu joguei umas partidas com ele aí. Mas é, eu também, cara, jogando com o Bruno lá, a gente criou um squad fake. Aí eu, a gente estava jogando ele lá, aí a gente pegou o Champs, tinha um squad fake também. Eu já conheci o Léo Fantasma aí, todo mundo conhece. Conversava com ele no WhatsApp aí. Mas é, a gente nunca tinha jogado ainda. Aí a gente ganhou deles no squad fake lá. Aí o Léo me chamou para jogar com ele no Champs Nation. Mas eu falei que eu não podia ser fixo, que eu jogava no Panic também. Mas aí a noite eu jogava com eles, eles me aceitou de boa. Aí, mano, Champs Nation também, eu tenho um carinho muito grande. É meu squad principal agora, assim, BR, que se for para me jogar aí. No momento ele está off aí no MC5, não tem Champs mais, todo mundo parou de jogar. Mas eu queria mandar um salve para toda a galera aí. O Hobbit, meu amigão aí, o Fantasma, o Abo, o Saigos, o... O que mais aqui? O Seven, o... O Geovan aí, o Void, toda a galera aí. Tem mais, tem o Maloca aí, o Zé Maloqueiro aí. Mas, cara, Champs era um squad muito top, ele tem muitos, muitos pros aí. É, agora atualmente eu fui chamado para jogar também no Arcade, que é o Arc. Quem me chamou foi o Alpa, mas, assim, já tinha eu, o Hobbit, o Abo, o Alpa. Agora tem muitos membros lá. Mandar um salve também para toda a galera aí do Arc, que me conhece aí. Eu joguei, a gente também, na época do Champs lá, a gente começou a jogar no Champs Fanatics aí. Foi uma mistura de Champs mais Fanatics. No começo, assim, foi até bom, mas depois não deu muito certo aí. Queria mandar um abraço também para toda a galera do Fanatics aí, que me colheu também. E a gente jogou junto. Tem um grande carinho com isso aí. Também, depois que eu fiquei sem squad, o Panic parou, todo mundo parou. Eu comecei a jogar com os caras do Brothers aí, que era o Playhard. A gente jogou muito, mandar um abraço muito especial para toda a galera lá também. O John aí, o Apollo, o Madara, toda a galera aí. O Slate aí, tem muitos, os caras é muito pro lá. O Junior Luiz, os caras também me colheu muito, velho. Eu jogava com eles assim, quando eu estava sem squad. A gente jogava screen, jogava SB. Daí, velho, eu fui convidado para jogar no score. Hoje eu estou no score. Muitos me criticam aí por estar no score, por não estar no squad B. Mas os caras me colheu muito bem no score. O score é um bom esquadrão. Para mim, não existe esquadrão melhor no jogo. Todos têm capacidade de ganhar, de perder. O score não é imbatível para mim. Na minha opinião, se jogar toda a galera BR aí, com os fanáticos, com o Brothers que estão jogando junto aí. Qualquer um tem capacidade de ganhar do score. Todos somos jogadores normais. Eu sempre procurei respeitar todo mundo aí. Quem me conhece sabe disso. Eu não fico nessa choradeira aí, quando perde, quando ganha. Às vezes tem algumas tretas, mas isso é normal do jogo aí. Mas fazer o que, né? É isso aí mesmo. O score lá, eles têm um jeito de ser. Eles têm umas, vamos supor, umas regras aí de prejogar. Mas tá bom, velho. Eu tô lá, eu tô de boa, tô feliz lá. Eu não sei se eu vou ficar lá muito tempo que eu não posso dizer isso. Porque MC5 aí todo mundo já sabe, MC5 já não é o mesmo, hein? Todo mundo que joga, todo mundo que conhece sabe aí que não é o mesmo. É... É isso aí, galera. Tô no score. Essa é uma história minha resumida aí. São meus squads aí. Comecei, como eu disse, Star Unit, Ascension, Division, THMX, o Panic, o Phantom, o Super Squad, o Champs aí, o Ark, o Brothers, os caras do Fanaticos aí. E agora é o score. Mas eu tenho... A gente joga também muito em escala de fake aí, mas isso não vem ao caso. É... É isso aí, galera. Meu vídeo aí. Agradecendo todo mundo, contando minha história, meus amigos aí, todo mundo. É... Espero que vocês tenham gostado. É... Eu tô muito, muito feliz. É... Muito obrigado a todos e valeu! Música 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 Música